Tchau, Chentani! Esse é o segundo vídeo sobre minha décima quarta cerveja, uma Amber Ale com extrato de malt líquido da Coopers. Esse vídeo vai falar sobre a fermentação da cerveja. Quinto dia da Amber Ale, 4 graus, 8 graus. Notoriamente, não é verdade? 8 graus. Tá muito mais forte que a de 4 graus, sem dúvida, né? Eu creio fortemente que isso daqui vai demorar mais que 7 dias pra fermentar. Eu parei de ficar olhando essas coisas de todo dia ficar estressado com fermentando ou não. Só tô achando estranha essa daqui. Fermentou muito pouco, ó, tá vendo? Essa é de 4 graus, eu acho. Isso. E aqui é 8 graus. Feio a movimentação, mas assim, bem pouquinho. E assim, eu fui generoso com a levedura, tá? Nessas de 1 litro aqui. Afinal de contas, eu fiz 5, 10, 12 litros. Mas você vê que é de 8 graus aqui, ó. Uma loucura. E aqui é de 8 graus. Menos. 4 graus. E... 4 graus. Tem que esperar. Vai ser envasada. Então eu vou por uma nota aqui. Que essas daqui podem ser que não tenha tão fermento assim. Ou por ser só 1 litro, já foi, né? Então... Tem que esperar. Vou esperar os 7 dias. Muito provavelmente essa daqui vai demorar mais. E depois aí, de 8 dias e meio de fermentação, eu deixei a mais. E ontem, pra ser sincero pra vocês, eu tava com preguiça de envasar nos 8 dias. Eu deixei um pouco pra agora de manhã, antes do horário comercial. A única coisa que eu achei estranha aqui é a deposição de lama aqui, bastante grande nas garrafas. Não é normal com o extrato da Cooper's, não. Então essa aqui, ela deu bastante sedimento. Mas, vamos lá, né? O importante é ficar boa. Antes de fazer a minha 15ª cerveja, que vai ser a do Bell, eu vou fazer um envase de uma parte da Amber Ale. Vou fazer de 4 graus, essa aqui é de 8, essa aqui é de 4, e eu vou esperar essa daqui mais um pouquinho, porque ela ainda tá fermentando. Eu pensei que de manhã ela já tinha fermentado, mas não, ela tá fermentando aí ainda, então eu vou preferir não envasar essa de 8 graus agora. Vamos esperar mais uns dias, deixa a natureza agir. Aqui agora com o auxílio do outro celular, com a lanterna ligada, dá pra ver que tem bastante movimentação ainda nessa de 8 graus. Então, vamos esperar mais um pouquinho, né? Não tem pressa. E hoje é quinta-feira de manhã, então nós temos aí, domingo foi 7 dias de fermentação. Segunda, terça, quarta, quinta, então seria hoje o 11º dia, ainda incompleto, completará a noite de 11 dias. Mas vocês veem que é de 8 graus aí, Amber Ale, continua firme e forte fermentando. Então, vou deixar a bichinha, né? Vou deixar, vou deixar ela aqui bonitinha. A de 4 graus eu já envasei. Vamos dar tempo ao tempo pra biologia e pra química agirem, sem crise, sem pressa. Aqui, hoje é o 13º dia da Amber Ale de 8 graus, perdão. E tá bem pouquinho, então vou envasar a bichinha amanhã. Já deu, né? 13 dias já tá bom, né tio? Já deu. Vamos te envasar e boa, pôr pra carbonatar. Fechou. E aí, depois de 3 dias em maturação na geladeira, pra poder assentar essa levedura aqui, vou envasar o resto da Amber Ale 8 graus.